E a nível de criação de animais, vocês têm aqui ganau? Ganau. Ganau. Há gente que tem vacas, ovelhas... Cabras. Se está... Houve... Montamos um pouco uma história... O nosso lugar sempre nasceu mais de cabras. Tivemos a serra. Há gente que era a supervivência mais de cabras. Porque não há muitos pastos. Não há muitos pastos. Todavia a cabra se alimenta muito melhor. O ganau, tanto de cavalos, burros e isso, também havia. Tanto para utilizar para trabalhar, não? Agora, através do tempo, se foi perdendo um pouco a tradição de ter cabras. Porque a gente semejava um pouco as cabras. E se foi buscando outros trabalhos e outras formas de viver. E se havia deixado um pouco de lado. E as ovelhas também. Vacas, sim. Há bastante gente que mantiveu as vacas, não? Agora, nesses últimos anos, Há incrementado muito o que as cabras. Porque agora se há revalorizado outra vez. Há voltado um pouco o tema tanto de carnes como de leites. Para fazer caixos e tal. E vacas se seguem mantenendo. Caballerias. Há baixado. Há baixado porque já se utiliza menos que o pau que se utilizava antes de trabalho de cá. Antes se utilizava no campo e tal. E agora, o que há, algum utiliza ainda algo, não? Mas a maioria tem as caballerias para odiar a desambrada. Para passear, para del de passeio e essas coisas. Então, agora, o mais que se está empunhando últimamente, Há ovelhas, mas cabras sobretudo. E como é que se chamou mais de cabra? Cabrón. É igual. É igual. É assim. Segundo o meu filho cai, o que segue? Claro, o que segue. É, isso não é. E escritinho. Cabritinho. 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 E o desvarte? Terneiro. E o más? O macatoiro? Não, o viderro... Ah, o viderro, é... Escuta, não. Os... Aqui realmente não é terneiro, se pode ir. Pero é realmente é viderro. Si. Viderro é mais... É mais daquí. Terneiro é já mais... O melhor já é terneiro e já se agarrao. Pero o viderro é o sei. Vale? E o macho, pois é... E se é boi? Não, o boi não é. O boi era antes... O boi se utilizava mais... Para o que era capao. Não é vaca e toiro. A vaca e toiro. É, o boi se utilizava destes que utilizao nas juntas Para trabalhar antigamente. Que os capavam. Que os teñan preparados para iso. Eram os bois para levar, para utilizar para iso. Para trabalhar. Para uma coisa e outra. E os... E o que aqui nos chamamos nubillos. Os... O nubillo, não? Os que já son... Mais... Pois não chegam a ser o toiro de todo. Me levanta o meio, não? E o mais grande é o que é o... A ver... O toiro, bueno... O toiro é o bravo. O toiro, não. Os que são de criar se chamam de outra maneira. O que está mais dicindo? Não sei. Agora ou seja que ahora. O que é dentro de iso? A ver se me acabeFunnyo é o que é? Aí, se o que é... Ove? Ovejá? Ovejá. Ovejá, Ovejú, non é ovejú, claro que não é ovejú. Claro que não é ovejú, claro que não é ovejú. O ovejá. O macho é o... este como se chama? Calneiro, Calneiro. Calneiro, calneiro. Calneiro, não é um carneiro. Bueno... Con l, carneiro. O carneiro e ovejú. Ovejá e o... O que é? O borrego. O borrego. É que o borrego também está... Podem chamá-lo borrego, porque também está intermedia, não? Podem chamá-lo... E... Sim, pode chamá-lo borrego. Borrego. O borrego mais grande e o borrego mais chiquenino. Mais os mais chiqueninos, sabe? Novillo, como é? Toiro. Novillo, Toiro... O senador da minha cabeça.